As temperaturas continuam altas pelo estado durante a sexta-feira e a combinação entre o calor e a alta umidade pode provocar pancadas de chuva, principalmente na metade norte. Céu parcialmente nublado na região metropolitana, faz 37 graus na capital. No litoral norte pode ter chuva de verão, máxima de 30 em Tramandaí. Em Vacaria, na Serra, também há risco de pancadas, mínima de 17. Na região central e na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens, faz 34 graus em Cachoeira do Sul e 38 em Tramandaí.